Yeah, for the real, Chico Bouto da Nubi, sempre Dona, Dona baby tu és a Dona Olá meu amor, eu tenho algo pra te falar Que ao teu lado eu sou feliz Tu sabes cuidar de mim, foi Deus que te enviou pra mim Minha deusa, minha dona É bom saber que tu estás do meu lado, meu amor Você me completa, eu sei que eu fiz a escolha certa Tu és o tipo de mulher que todo homem quer Minha cara é metade, te amo de verdade Baby tu és a Dona, Dona de mim Baby tu és a Dona, Dona de mim Meu amor é só teu, meu coração te escolheu Tu és a Dona, Dona de mim Yeah, oh, tu és parte de mim Nem imaginas o poder que tu tens sobre mim Tu comandas esse Black Maw Hey, porque me tens ainda elevado em tuas teias Honey, meu coração tornou-se sábio quando te escolheu Escolheu o mais perfeito anjo que eu podia E adeus Hey, tudo em ti me agrada Cada traço no teu rosto é o teu jeito que fala Todas as noites peço para o Criador Que na outra encarnação junte-nos os dois Tu és a Palma da Minha Maw Eu sei que sabes És o ar em meu pulmão, meu respirar Eu tenho um pouco da essência do teu ser, ma Tu és parte da minha alma Podes crer que Não há mulher que se assemelhe a ti Girl A teia mais veidosa sei que inveja Baby tu és a Dona, Dona de mim Baby tu és a Dona, Dona de mim Meu amor é só teu Meu coração te escolheu Tu és a Dona, Dona de mim Baby tu és especial Mulher como tu Não há igual É tão bom te amar Já mais irei te abandonar Jamais irei te abandonar Jamais irei te abandonar Tu, baby, és especial Mulher como tu Não há igual É tão bom te amar Já mais irei te abandonar Ah, 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 ah